É sempre que existe uma inovação, é interessante, porque facilita bastante a vida, né? Eu estou indo já para os meus 50 aninhos e quando eu era criança, não tinha nada. Então é um processo evolutivo, né? Muito interessante. Nossa película foi feita com o intuito de auxiliar os deficientes visuais em suas casas, já que há uma dificuldade muito grande em acessibilidade. Por exemplo, eu, eu não estou vendo. Então eu chego perto de um produto totalmente touchscreen, que encostou, mudou, e eu vou estar mudando um negócio que eu não sei nem o que eu estou mudando. O micro-ondas em si não tem nada, ele é liso, não tem nenhum botão. Então eles não conseguiam usar. Foi por isso que a gente foi para essa frente, para aumentar a acessibilidade, a independência e a autonomia deles. Ela é uma aplicação em braile, né? A nossa ideia foi justamente como uma película de celular. Ela tem todas as informações do micro-ondas transcritas em braile. A ideia é ela ser aplicada em qualquer eletrodomésticos, né? Inicialmente nós começamos com micro-ondas, mas a ideia é estender a película para outros aparelhos também. O processo foi entre alunos e professores, né? Os dois tiveram grande parte nisso. Nós fomos observando todos os equipamentos, todos os utensílios domésticos que poderiam ser adaptados. Hoje nós temos o protótipo, ele é um protótipo funcional, né? Ele pode ser aplicado em qualquer micro-ondas. Inicialmente nós fizemos para o micro-ondas da escola, que é utilizado pelos alunos. Nós pensamos, na verdade, na simplicidade da vida dele, já que até para utilizar o micro-ondas, ele precisa de auxílio na própria casa. Quanto mais autonomia a gente tem, melhor é, né? Você tem a sua vida própria, não precisa depender dos outros para fazer. Tudo que vai fazer precisa de alguém, né? É chato, então, quanto mais autonomia, melhor. Tchau, tchau.